Está aqui Garobanda Estou aqui Eu vou ver Agora vocês estão se aquecendo E este que vem depois de mim E o que estávendo a camber? Não sei se que está fazendo Você está estando Não sei se que está passando Você está passando Eu estou passando a 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